A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que uma concessionária não tem de indenizar vítima de importunação em transporte público. Por maioria de votos, o colegiado pacificou o entendimento da corte sobre o tema e decidiu que a importunação sexual no transporte de passageiros cometida por pessoa estranha à empresa configura fato de terceiro. Isso rompe o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária, fazendo com que o transportador não tenha o dever de indenizar. Na ação que deu origem ao recurso, uma vítima de abuso nas dependências de uma estação de trem ajuizou o pedido de indenização por danos morais contra a concessionária. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a empresa tomou todas as providências cabíveis e até encaminhou o suposto agressor à polícia. No recurso especial, a vítima alegou que não havendo controvérsia sobre a ocorrência do crime, estaria caracterizada a responsabilidade civil da empresa. O ministro Raul Araújo, relator do caso no STJ, pontuou que embora as normas reforcem a natureza objetiva da responsabilidade civil do transportador, a legislação aplicável ao tema, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, também prevê como causas excludentes dessa responsabilidade eventos decorrentes de caso fortuito ou de força maior ou de culpa exclusiva de terceiro. O ministro enfatizou que não haveria meio de se evitar o delito, onde quer que ocorresse, pois ele é praticado pelo agressor de forma estudada e oportunista, consumando-se numa fração de segundos mediante inesperado contato físico.